Certo aí? Conseguem ver? Tudo certo, tudo de boa, tá ótimo. Legal, vamos lá então. Em primeiro lugar, muito obrigado à comissão organizadora pelo convite. É sempre um prazer falar sobre os anfíbios e também compartilhar essa mesa redonda aí que já tivemos essas duas apresentações bem interessantes. No caso, a apresentação do Daniel já foi boa porque eu já até deletei uns slides aqui porque ele passou uma parte conceitual que são espécies exóticas, invasoras, né? Então a gente vai tratar um pouco disso aí já sabendo que todo mundo já está por dentro do assunto. E na minha palestra de hoje eu vou responder aquelas perguntas que sempre vão vir na cabeça de vocês, né? Quando a gente falar de um grupo assim ah, anfíbios invasores, quantas espécies são? Quem são eles? Por que, né? Por que que eles estão aqui no Brasil? Onde eles estão exatamente? E a pergunta que é a mais relevante é e daí? O que que isso tem a ver? O que que a gente pode fazer sobre isso, etc, né? O que que as consequências dessa invasão? Então eu vou começar logo dizendo pra vocês que éramos seis, né? Até há pouco tempo atrás tem um artigo aqui do Lucas Forte que eu sei que está assistindo a palestra aí ele listou seis espécies invasoras no Brasil até 2017 mas como a gente está em 2020 tudo pode acontecer então em 2020 já encontramos mais uma sétima espécie invasora no Brasil e agora são sete espécies invasoras pelo menos com registros confirmados aqui no território nacional o que a gente pode ver com essa curva é que ela é exponencial então o número de espécies invasoras está aumentando de maneira exponencial ao longo do tempo então é natural que se a coisa continuar dessa maneira o ano que vem a gente vai encontrar mais uma ou duas espécies invasoras por aqui nos próximos dois ou três anos uma coisa que a gente percebe olhando pra essas espécies é que elas são de famílias distintas então não existe uma uma relação filogenética por exemplo, só são introduzidos espécies de um certo tipo de uma certa família ou de um certo gênero não, então cada um aí quase tirando aí um caso que tem dois lídeos mas os outros são cada um de uma família diferente de anuros e os motivos são diversificados também assim como é diversificada a taxonomia então a gente pode pegar aquele primeiro caso é uma rinela gime o sapo cururu ele foi introduzido quase com certeza pra controle biológico pra controle de pragas de plantações era muito comum esse animal ser espalhado não só no Brasil mas em diversos lugares do mundo pra controle de pragas naquela época ou até mesmo durante a segunda guerra mundial o segundo caso ali pra alimentação é a rã do restaurante talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver carne de rã sendo vendida ou já visitaram algum ranário então existe uma produção considerável no Brasil e acabou que esse bicho escapou dos canários e virou uma espécie invasora também ali um pouquinho mais pra cima a gente tem um acaso essa pererequinha e aquela outra ali mais amarelinha também não necessariamente foram introduções deliberadas foram introduções ao acaso por exemplo com transporte de bromélias ou de outras plantas e alguns indivíduos foram transportados junto com esse material vegetal por exemplo e acabaram sendo introduzidas em áreas onde não eram nativas temos mais um caso de alimentação agora é um pouco diferente da rã touro porque essa é uma espécie nativa é a rã pimenta a rã pimenta também foi introduzida em alguns estados amazônicos onde ela não é nativa porque é um bicho do cerrado pra consumo humano é uma rã grande também então os animais grandes geralmente são mais problemáticos do que os pequenos porque eles são predadores também dos anfíbios estou dizendo assim mais problemáticos no sentido dos anfíbios sempre pensando nos anfíbios um outro caso aqui que eu coloquei como paisagismo é uma rãzinha do Caribe que foi introduzida em São Paulo mas não paisagismo como vocês estão pensando na paisagem física mas sim na paisagem sonora parece que esse bicho foi trazido porque a proprietária de um imóvel num bairro de São Paulo gostava do som do sapinho lá no Caribe e trouxe esses animais pra cantarem no seu jardim compondo então a paisagem sonora do seu jardim e hoje virou uma espécie invasora no meio da cidade de São Paulo e lá em cima é o caso novo um caso de um animal que provavelmente chegou aqui por pet alguém criava esse animal em casa e provavelmente ele fugiu ou escapou a pessoa soltou isso a gente não sabe então é um caso de animal de estimação então vejam que com poucas espécies a gente já tem uma diversidade de motivos para a introdução de uma espécie exótica ou nativa mas em área não nativa aqui no Brasil então a gente tem um mix são três espécies que não são do Brasil a rã-toura aqui embaixo é dos Estados Unidos ou do Canadá ou até ali no México então é da América do Norte essa rãzinha aqui é da América Central do Caribe e essa outra o último registro aqui é uma espécie asiática de diversas regiões e os outros casos são espécies nativas que foram introduzidas em locais onde elas não eram originalmente distribuídas elas foram onde então que foram introduzidas também vocês podem ver que não há padrão também as espécies foram introduzidas no Nordeste tem três quatro se você considerar rã-toura foram introduzidas no Nordeste existem espécies que estão introduzidas no Norte no Sudeste no Centro-Oeste e no Sul ou seja nas cinco regiões grandes regiões do Brasil e eu vou contar então um pouquinho sobre o que a gente sabe de cada uma dessas espécies eu com o tempo limitado aqui inclusive eu esqueci de marcar o tempo vocês me avisem se eu estiver passando tá bom eu não não vou ter tempo de falar tudo que a gente sabe sobre as espécies não vou falar de maneira geral tá bom o primeiro caso então são dessas duas espécies o sapo cururu e uma perereca só que lá na ilha de Fernando de Noronha o pessoal chama de rã que foram introduzidas em Fernando de Noronha a gente não sabe ao certo de onde vieram as populações originais talvez de Recife ou de Natal que são os pontos de maior saída para Fernando de Noronha mas não necessariamente vieram dessas dessas cidades né e com relação ao sapo cururu uma série de estudos já foi já foram feitos principalmente aqui pela equipe do meu laboratório e a gente teve interesse em estudar de aspectos bem diversos por exemplo a questão das má formações porque 50% desses indivíduos em Fernando de Noronha possuem má formações deformidades anatômicas por exemplo números reduzidos ou adicionais de dedos alguns indivíduos não tem patas alguns indivíduos não tem olhos existem até os cegos de Noronha animais que não tem os dois olhos então são completamente cegos e todas essas deformações podem ser indicativo de algum desequilíbrio ambiental ou ainda de endocruzamento a gente não tem uma resposta ainda definitiva sobre por que que eles são deformados mas fizemos uma série de estudos com essa temática estudando tanto as deformações em si a parte anatômica como as consequências no comportamento na história natural na alimentação no desenvolvimento de ovos por exemplo desses indivíduos além disso a gente viu entre um dos aspectos a dieta a dieta desses animais em Noronha é interessante porque como vocês podem ver na imagem alguns itens constituem espécies endêmicas de Fernando de Noronha como esse molusco ou é um molusco bem pequeno e um lagartinho de um gênero que é a única espécie do gênero aqui no Brasil ele também é endêmico de Fernando de Noronha e faz parte da dieta do sapo cururu e também o sapo cururu tem comido um caranguejo ameaçado de extinção ou seja vocês já podem aí relacionar a invasão de uma espécie com algum prejuízo ambiental local também estudamos questões de parasitas e patógenos desses sapos encontramos entre outras coisas quatro estirpes de leptospira é um um patógeno né que um parasita patógeno que pode ser transmitido ao ser humano né a leptospirose então esses sapos podem estar armazenando um potencial perigo à saúde dos turistas ou mesmo das pessoas que vivem em Fernando de Noronha então também existe aí um problema não só ambiental mas também eles podem significar um problema social local estudamos questões de comunicação também mais recente a comunicação tanto a vocalização como a audição desses animais e além de cegos tem alguns bichos que são surdos então é um um campo bem interessante também da história natural que a gente andou explorando lá na ilha e com relação a perereca ou a rã a sinax x-signatus a gente não sabe nada nenhum estudo foi feito então fica aí a dica para quem quiser viajar para Fernando de Noronha com uma boa desculpa é estudar uma espécie invasora da qual a gente não sabe nada quais são os impactos qual o tamanho da população se existe algum problema com os bichos de lá então fica a dica aí que tem uma lacuna do conhecimento com relação a rã touro é uma das mais estudadas deve ser provavelmente a mais estudada invasora do Brasil e também porque ela tem interesse comercial ela é estudada do ponto de vista da rã e cultura então existem vários estudos sobre produção todas as questões que envolvem a rã e cultura a produção comercial mas também existem os estudos mais acadêmicos ligados por exemplo à distribuição geralmente esses estudos começam pela distribuição onde que o bicho está distribuído na natureza fora dos canários então olha só um mapinha aí de um artigo que fez um levantamento sobre as populações então todos esses pontos aí são populações da rã touro na natureza já foram feitos estudos de modelagem aqueles estudos de nicho estudos de predação porque esse animal é conhecido por predar outros anfíbios outros vertebrados muito voraz inclusive é canibal também então tem estudos com predação o meu grupo foca tem focado em estudos relacionando essa espécie com doenças que é o BD e o RV que é o ranavírus e o BD vocês já conheçam o pitrídio então a gente tem estudado esses fungos o fungo e o vírus tanto dentro dos canários como nas lagoas naturais e relacionando com essa rã o que ela tem a ver com essas doenças e como é que os canários podem estar potencializando ou não servindo de reservatórios para essas doenças e existem também estudos mais de história natural por exemplo mas também relacionando a rã com o impacto ambiental para as espécies nativas na questão de poluição sonora porque o bicho canta muito grave e ele pode atrapalhar a comunicação sonora das outras espécies de sapos que vivem na mesma lagoa há dois anos atrás também os estudos com essa espécie foram muito importantes para a gente tentar mapear o que está acontecendo no mundo com esses patógenos que são incrivelmente deletérios para as populações nativas de anfíbios levando centenas de populações à extinção e espécies também nos tempos recentes então essa rampa também parece que o comércio internacional e a movimentação desse animal pelo planeta tem relação com o declínio mundial dos anfíbios é uma pandemia muito pior do que o coronavírus e o sapinho introduzido lá na cidade de São Paulo é o Eleutrodactylus Johnstone eu acabei de inventar esse nome popular que é a ranzinha do Brooklyn nem sei se tem um nome popular mas o Brooklyn é o bairro que ela foi introduzida vocês podem ver na foto é um bairro nobre e embora se eu fosse o sapinho eu preferia continuar lá no Caribe e foram feitos alguns estudos com essa espécie existe um grupo liderado pela professora Cíntia Brasileiro que está fazendo uma série de estudos incluindo dieta reprodução ecofisiologia uso de hábitat impactos socioeconômicos porque socioeconômicos porque esse bicho canta no terreno das casas e será que as casas estão tendo uma uma depreciação no valor porque as pessoas não vão querer comprar uma casa com um quintal cheio de sapo exceto eu que vou gostar de fazer isso mas normalmente as pessoas normais não vão querer fazer isso então será que o preço das casas está diminuindo ou que tipo de outros impactos essa espécie pode estar causando ali e o meu grupo de novo está interessado em estudar as doenças o quitridium nesse caso com esse sapo porque ele é um ótimo modelo porque como é uma espécie invasora a gente pode na verdade tem o dever de retirar esse animal da natureza e fazer experimentos com eles no laboratório com os patógenos sem peso na consciência de estar matando ou inoculando patógenos nos animais para testar todas as questões relacionadas com o BD em cima vocês estão vendo uma fotinho de um experimento que a gente está fazendo nesse momento com essa espécie então são vários estudos alguns já publicados e outros em andamento utilizando essa espécie como uma espécie modelo para estudos da quitridium micose tem uma questão de introdução é um caso interessante também porque essa espécie foi registrada para São Paulo em 2014 e na verdade a gente já tinha registros da espécie desde 1995 então olha só o tempo que levou quase 20 anos desde o primeiro registro oficial mesmo que era uma gravação que estava depositada em uma coleção de sons aqui da Unicamp até realmente a primeira publicação falando que a espécie estava em São Paulo a descoberta da espécie em São Paulo demorou 20 anos para a gente publicar isso então isso mostra um caso que às vezes possam existir outras espécies invasoras já no Brasil e que a gente está demorando ou demora normalmente para publicar a informação e esse é o caso desse ano que um sapo de aquário de terrário que as pessoas tem no mercado pet e foi encontrado na Bahia um indivíduo em ambiente natural então a gente ainda não sabe se é de fato uma população estabelecida ou se foi só um indivíduo que fugiu de um terrário então a gente está precisando muito recente a gente precisa investigar melhor o caso dessa espécie e ela é da Ásia como vocês podem ver ali da Tailândia Vietnã Malásia e em 1986 já teve um registro na Argentina também encontrado na natureza também então vejam que aqui na América do Sul só existem esses dois registros pode ser que esse bicho esteja chegando através do mercado pet e aqui os últimos são essas espécies nativas brasileiras uma da Mata Atlântica e outra do Cerrado da Mata Atlântica é a perereca de Bromélia que era com distribuição nativa ali entre a Bahia e o Espírito Santo e foram encontradas populações no estado de São Paulo provavelmente veio dentro de uma Bromélia para a jardinagem aí sim para o paisagismo de plantas e não de sonoro como falei antes e a rampimenta que foi introduzida em alguns estados amazônicos fora da sua distribuição nativa e esses bichos foram estudados com relação à sua distribuição alguns estudos sobre dieta e estudos também mostrando a competição acústica que esses animais podem causar no ambiente que são introduzidas então olhem esses gráficos vocês não precisam entender o gráfico agora mas a única coisa que vocês precisam saber é que está sobreposto então o canto da espécie invasora está sobreposto com o canto de espécies nativas daquele local onde elas estão invadindo então isso aí pode causar uma interferência na comunicação reprodutiva dos anfíbios dos outros anfíbios nativos daquele local então olha só o tanto de coisa que eu falei são sete espécies só imagina que é um problema exponencial esse número pode aumentar nos próximos anos e eu quis mostrar para vocês que é um problema multifacetado existem muitos muitas particularidades em cada caso e a gente precisa tomar atitudes para parar essa expansão no número de espécies invasoras por conta de todos os impactos que eu mostrei e outros que eu nem falei então que a gente pode discutir até o que é possível ser feito ou não tá bom então isso aí queria deixar meu muito obrigado tem o link do meu laboratório caso vocês queiram acessar a produção relacionada ao tema e também entrar em contato ficarei feliz em responder as dúvidas da melhor maneira possível muito obrigado muito obrigado professor vamos dar continuidade então agora nossa mesa com a apresentação com a apresentação que a apresentação e a apresentação